O sentido da pesagem, olha lá Tamanho do sentido da pesagem Tamanho de piru, pega a visão Piruazinha escolar Tô pensando nesse investimento, é só gasto Procuro vai lá no banco Ajuda o conteúdo a crescer, o canal a crescer Comenta Compartilha o vídeo Porque realmente é gasto Mas dá pra levar todo mundo De uma vez só Então tamo indo no sentido Evento, que vai ser amanhã E já tamo indo no sentido pesado Também E aí paraguaio, tá bem? E aí, claro Vai competir em categoria Bem físico, classe A Cadê o Chespra, pai? Categoria do Chespra Sai sacado pra nós ver aí Os paraguaio, pai Sai sacado Quer ver? É, pai E aí, pai Paraguai, pai Os caras Tranquilo Tranquilo? Sim Você é Clássico de Física? Sim Pode ver, pai Sim Paraguai em peso Eita, pai, chamou, hein Paraguai tá vindo, hein Pesado Pesado, hein, parceiro Caraca, quem tu tá vendo? Dá pra acender a luz aí, pai? Deixa eu ver Caraca, olha É a turma do Chupatias aí Deve ser por aí que acende, mano Só a luna aplicada aí Só a luna aplicada aí Esse é meu coach Olha lá, rapaz Espera aí, espera aí, espera aí Mano 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 Você gosta de chupo, mano Você precisa comer mais Você precisa comer mais, mano Eu vou te matar, 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 mano Só brincando, mano Só brincando Você brincando ou você tá sério? Não, brincando, brincando Não, brincando, brincando Olha os caras aí, pai Cara, mexeu com psicológico, pai Mexeu com você, mexeu com você Mexeu com você Mexeu com você Fala como é Ele está trabalhando com psicológico, mano Psicológico, mano Pera aí, vai chorar, pai Tá arrumado, pai? Quem arrumou a casa, velho? Milagre, mano Milagre? Tá arrumado? Arrumado a casa, hein? Quem veio aqui? Quem arrumou, pai? Que mulherada? As mulheradas Quem arrumou, Jackson, a casa? Contratando aí Contratou? Quem? Quem que é? Pera aí, calma aí Quem arrumou a casa? Pô, eu tive que trazer duas gêmeas aqui Pra dar um jeito na casa de vocês, mano Porra Mais bagunçado do que o meu coração, mano E aí, pai? Tava perdido aí Olha onde te botaram, velho É, não Dei uma força ali também De abrir uns pratos ali Você tem que confessar uma coisa, pai Mulherada Antes da casa é um mulherada E depois da casa é outra Confesso É verdade Dá pra ser igual... Antidepressiva aqui ou não é? É Não precisa nem tomar anti-aromatase pra trembo, né? Já joguei minha roupa pra fora Pra não voltar pra pena Mas aí, te jogaram na... Ah, não, mas tá tranquilo, galera Gente boa demais aí Eu não apoio 100% Aqui a galera é gente fina, né? Caramba, os caras tão viram da onde? Caramba, Mad? Você veio o quê? Sugar energia Eu sei aqui que você veio sugar, viu, pai Sugar Que puxaria pra gente ir hoje de novo Vai pra galera, cara E aí, rapaziada aí, ó Vieram da onde, pai? Peresina Piauí Piauí, viado? Perdido aí na casa? Todo mundo... Meu sonho era estar aqui nessa casa, velho E aí, pai? O Mister Olímpio é domingo Pai, eu vou pausar um pouquinho Porque o menino é bravo, pai Olha lá Eu só vou dar uma dica pra vocês, viu? Fique longe do Fabrício O que que tá acontecendo? Eu sou seu aluno, mano? Por quê? Você ainda pergunta? Você deve ser orgulhado de mim Você não tá falando com as moé, pai? As moé mal chegou, hein? Pô, eu tô perguntando a ideia Rapaziada, silêncio! Ô, se apresente pra nós aí Eu sou a Kimberly Eu sou a Catherine Gêmea Caraca, viado Vocês são da onde, pai? De Minas Ali, gente, Minas Gerais Manda um beijo pra Minas Gerais aí Minas Gerais? Betinho? Eu conheço Betinho lá mesmo Do lado de BH, hein, gente Do lado de BH Mas, não, pera aí Tá errada a coisa aqui, pô Botou a morenada pra... A gente bugou aqui agora, velho Minas Gerais, velho Você é bolsona, não, velho Minas Gerais Aí já vem tudo em dobro Só eu que sou a Ministra Ó Ele tá vendo quatro vezes aí Eu vou te... Ó, vou dar dois conselhos pra ela Ficar longe da mão do Ocelio É E longe do Fabrício Mas o que que tá acontecendo? Ele já tá liberado Você tem aí que ser orgulhado em mim Que eu sou seu aluno A gente vai ficar só com a Mônica ali, né? Ah, a Mônica E você também, viu, filha? Não dá liberdade pro alemão? Cadê o alemão? É É Eu vi Eu vi Eu vi E fique bem longe, ó Eu quero Bem longe Dessa mão aqui, ó Essa aí não pode Essa mão não pode É E agora até o Beto se preocupou comigo E foi, Beto? Falei porque ela ainda mudou certo E aí, pai, as loirinhas ali E as loirinhas? E as loirinhas? Bonita, pô Bonita? Bonita ou bonitinha? Era o mesmo, ó Quais anos você tem? 22 22 anos? Não havia, pô E sua mãe liberou vocês pra vir pra um... Pra loucura dessas em casa maroma? É É, ué, que a gente já é, né, atleta também Tem que ficar aqui no meio, né, não? Vocês competiram já alguma vez? Já A gente competiu agora com Generation As duas juntas? As duas As duas A gente vai competir outras vezes de novo Mano, põe de lado Deixa eu ficar de lado vocês Deixa eu ver Ela é um pouco mais alta É Você não é seu primeiro? É O que que muda? Mano A altura É só ela É mais laxa Caraca Chamou de franga Chamou É Último que é parado Aí Ficou ruim Olha isso aí Ganhou dela Ganhou dela no último Caramba, amor Cuidado das meninas, viu? Não deixa ela Ó, tanto de macho aqui Ah não, pode deixar O que que você falou? Sai de perto Sai de perto, pai Isso aí Caralho, velho Até vou se olhando É É rápida a olhada Só para ninguém perceber Eu não tenho jeito não Eu tenho que olhar para um lado e para o outro É É Você está com a adversária Eu As pessoas me consideram Pai Aqui, ó A hora é essa Sua hora, pai Sai do zero Tá precisando de glutamina BCA e criatina Segura a massa do natural 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 da olhada É Tá barriado tu dá essa garota Tá, não tá tão triste? Cara, tô acostumado a comer de tudo, velho 600 gramas de macarão, 400 de arroz Comida pra caramba É É O Togur me propôs a competir Muralha me passou 50 gramas de arroz Veixo E aí, pai E a casa? Tá curtindo? Oh, curtindo demais, mano Clima diferente, hein? Vibe muito boa, mano Meu sonho era estar aqui, tá ligado? Tá com nós, velho E aí, pai Tá meio triste? Precisa de pré-treino, pai Foi um pré-treino que você derrubou, velho Foi mesmo? É, mano O clima tá só em casa na porta lá, velho Quem quer? O chefe? Tá solitário, velho Caralho, o médio é ligeiro pra caralho esse pilantra, né? Não, esse é esse médio, mano Isso é calvo, mano Vamo lá, ó Vamo lá, ó Vamo lá 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 Pô, elas tão fofocando, hein, velho Deus do céu Você viu que os caras tão tão tímidos lá? Não, não, tô com tudo de um cano, ó Ó o Muralha fazendo o bíceps, sei lá, o Muralha tá fazendo Só usa shot branco Olha lá, pai, que que é isso, velho? Agora eu tô com shot preto Que que é isso, velho? Botou shot preto Pai, pera, pera, pera E elas tão se achando, tô fazendo coisa pra nós ficamos vendo Ô Beto, vai pra casa, Beto Oi? Você é muito novo Beto Ô Beto, me dá seu celular aqui, Beto X vídeo? Dá aqui, Beto, dá o celular Dá o celular aqui, Beto Só usa shot branco, hoje tá de preto Tá de preto Três vídeos, mano Fideriza no like, galera Vamos ajudar o canal a crescer Correria total Mano, esse final de semana vai ser bem produtiva pra mim Vou estar na feira Mano, desde as duas da tarde Acompanha meus stories Vou chegar mais cedo, inclusive Acompanha meus stories aí Arroba Toguro Sei que não tá sabendo de nada Vai ter uma feira aí, fitness em São Paulo Casa Maromba tá lotada Separei um minuto aqui já pra postar vídeo pra vocês Três minutos, três vídeos por dia aí Mano, pra você ter ideia Os caras tão fazendo o maior barulho lá em casa, velho Na casa Maromba, tô aqui em casa Tô vindo daqui Imagina os vizinhos, velho Eu já recebi uma reclamação Aquela reclamação que foi no vídeo Que a rapaziada é mudar de casa Sobe, ó, Felas Mas tamo junto Conteúdo legal pra vocês Galera firmeza pra caralho Fideriza no like aí, Felas Que vai ter um videozinho por dia Bora bugar Bora fazer acontecer Tá bom, tá bom, tá bom